Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, aqui a FM 2020 com o AC Milan, está a correr lendemamente, não é? Podemos ter aproveitado ali a chance de jogar com o Napos e vencer, não conseguimos, ainda por cima foi fora, foi difícil, mas não jogamos bem até, pessoal, não é? Melhor desempenho nos treinos nos últimos 7 dias, para quem está, vou começar por lá jogar, pronto, o que é que eu queria mostrar agora? Estamos aqui, sem necessário, o Ale, aqui a observar outra vez, está atento ao susso, não é, pessoal? Pá, o susso é bom jogador, sabem? É muito bom jogador, então nós vamos aqui a olheiros, pessoal, vocês sabem que eu sou maluco por transferências, vocês sabem que eu sou doido varrido por uma boa transferência. Vamos então aqui solicitar as sugestões, vamos aqui ao nosso Franco Baresi, sugestões para médio direito, não é? Médio ofensivo direito. Temos aqui o jogador da Roma que eu disse que é muito bom, o Janus Jad, Janus Jad, como é que se diz? Não sei dizer isto. Que era o próximo Messi, agora está na sociedade, não é? Mas não é mau jogador, pessoal, não é mau jogador, não é mau jogador, não é mau jogador, não. Este aqui não conheço, 21 anos, epá, 21 anos, capacidade atual vai ficar melhor, não é? Pá, parece ser bom jogador, eu não conheço este jogador, pessoal, alguém conhece este jogador, digam-me aí nos comentários. Técnica, epá, parece ser bom jogador, não é? E é para a posição do Suso, ucraniano, não sei se vai ter problemas com a, vamos ver. Contratar, é epá, jogou dois extracomunitários, não sei qual é o problema, meu. Tim 21, tenho que esperar que faça 22 ou 23, não sei, meu, eu não entendo muito bem este do extracomunitário, eu já entendi, mas já me esqueci como é que funciona, pá, 18, quanto é que, será que, 18, 37, 18, 37, vamos oferecer aqui uns 24 e meio. Pá, não é caríssimo, não, de 24 para 29, 25, 27, não é caro, pessoal, ou este, vocês, calhar, vão preferir este, não é? Também é bom jogador, não é mau, não estejam a pensar que eu estou a dizer isso, não é? É bom jogador também. Vamos ver aqui a época que ele está a fazer, não há presença de duas assistências, pá, não. Não sei, não é? E este aqui? O campeonato é totalmente diferente, eu sei, mas... Duas presenças, 5 golos, uma assistência e um melhor em campo. Pessoal, eu acho este aqui melhor que o outro, não é? É muito arriscado comprar este jogador. Talvez mandá-lo, eu vou mandar, é extracomunitário, não é? Pá, se eu vender o Suso no mercado de inverno, Vou tentar fazer com que o Suso fique o resto da temporada e só sair no final da época. Vou tentar fazer isso. E este aqui, se eu comprar, depois de fazer a venda do Suso, se vender, não é? Também só para chegar depois lá no final da época também, não é? Pá, parece que tem um bom cruzamento, descantos. Finta, passe, primeiro toque, técnica, visão de jogo, velocidade e aceleração, força também, não é? Sem bola. Pá, parece ser um bom jogador. Eu acho que vou arriscar, pessoal. Vamos ver mais posições, não é? Ponta de lança. Nós temos atualmente o Mariano, a fazer aqui a posição do suplente, não é? Do Patek, que já não marca há 5 jogos, pessoal. Já não marca há 5 golos, se calhar vocês nem darem conta. Temos aqui este. Este aqui eu conheço do Celtic, sou muito fã do Celtic também. Sou fã, basicamente, das equipa-estouras do planeta, quase, não é? Formação do PSG. Ele foi do PSG emprestado para o Toulouse e do Toulouse para o Celtic. Tem boa finalização, aceleração, pá, já não aceita alguma coisa, não é? A velocidade é boa. Técnica, primeiro toque, passa, sem bola, ainda se trabalha. Pessoal, eu acho que não é. Se o Mariano não der resultado, vai ser este que eu vou contratar, pessoal. Vai ser este. O Patek também, pá, é o que eu digo. Ele é um excelente jogador, mas não é excelente, 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 não é? Este aqui, nem pensar, 36 anos nem para limpar copos. Mas pronto, pessoal. Temos também aqui o Pulsan, não é o Pulsan, pá. Não é o Leipzig, é o Pulsan. Onde é que está aqui? Pulsan. Pá, a finalização só tem 11, primeiro toque. Tem boa agressividade, bravura, índice de trabalho, velocidade. O gajo joga bem, não é? Vamos observar, não é? Estou muito indeciso. Outra posição aqui, é a defesa esquerda. Defesa esquerda, onde é que está? Está aqui o Everton. O Dignia, nem me lembrava deste. Vamos observar. Este aqui já tem 29, não. Este aqui já tem... O que, cara? Seja é pula. Já não no City. Lucas Dignia, não é? Tem boa técnica. Livros também. Cruzamentos, desarme. Velocidade, aceleração, resistência. Pessoal, também é outro para contratar, não é? Este aqui só contrato. Pá, não sei se vocês querem ou não, não é? Clube de formação Lila. Já teve pelo Roma, PSG. Barcelona agora está no Everton atualmente. Pá, estão aqui muitos jogadores interessantes, não é? Então, para já. Estou indeciso entre este aqui. E o da Ucrânia. Mais este do Celtic. E este do Everton. Pessoal, o que é que vocês acham? Deixem nos comentários. O que é que vocês acham desses jogadores aqui. Para o nosso Assimila, não é? Então, o nosso calendário está como? Susso multado um dia. Vai ficar suspenso para o jogo com a Fiorentina. Mas vai jogar contra a Lazio depois, não é? Eu comecei o save aqui. O save, mentira. Comecei o episódio aqui logo após o momento que acabei o último episódio. Então, não fomos muito longe, não é? Falta aqui uns diasitos para o jogo com a Fiorentina. E aqui está outra vez. Soldier admite interesse em Susso. Eu só estou à espera da proposta, pessoal. Estou à espera da proposta. E depois ver o que é que eu vou fazer com o Susso. Análise de desempenho mensal do treinador. Basicamente, estão todos contentes. Satisfeitos com o resultado e tal. Plantel, tática, transferência. A decisão está muito contente com o desempenho. No mercado de transferências. Os adeptos também. A visão do clube também. Maior crítica, o empate com o Lecce. Quando é que foi o empate com o Lecce? Já vai um tempinho, não? O empate com o Lecce foi aqui. Foi em casa ainda por cima. Por isso é que eles estão com a coisa, não é? Temos agora aqui jogos. Vamos ver como é que fica aqui o resultado. O Nápoles empatou. O Nápoles empatou com o Lecce. Dois empates seguidos. Já vi ali. Nápoles empatou com o Lecce. Vamos ver agora as Juventus. As Juventus que também anda muito má. Vamos ver se aparece aqui ou não aparece. Vamos ver agora. Pietro Pellegrino é o homem do jogo. O Pijaca jogou bem. O Kronik não pode jogar. Está aqui a jogar, não é? O Teu Hernandes mandei o jogar também. Jogou muito bem. Muito bem. Vamos ver então. O Juventus venceu. O golo do Pijanik. E também a Mercan. Vamos ver como é que fica. A Atalanta. A Atalanta perdeu. Maravilha. Maravilha, pessoal. Mais uma oportunidade hoje. De chegar aqui à primeira posição, não é, pessoal? Só temos que passar pela Fiorentina. Castilheiro, Ravik. É pá, vou aceitar, mas depois eu vou fazer umas trocas, não é? Eu vou aceitar, mas vou fazer umas trocas. Fiorentina não é favorito, de longe. É o Milan. Está de uma forma excelente. Tem que respeitar a Badesch. Já passou pela Lazio. Muito bem. Kronik entrega pedido de transferência, pessoal. Eu não sei o que é que este jogador vai fazer para aqui, sinceramente. Eu nem acho assim grande o jogador. Não é mau. Mas também não o acho assim um grande jogador. Pessoal, isso é isso que eu estou a tentar fazer entender, não é? Vamos andar-lhe embora, não é? Kronik. Transferência. Não vale assim tanto. Tem dois clubes interessados. Lyon. E também West Ham. Ele vale 12. Vamos pedir, não é? Vamos ser chulos. Pediram 20. Eu acho que vai ser impossível, mas não custa nada, não é, pessoal? Não custa sonhar. Calabria. Mariano. Podem jogar. E o Matia. Não. Jogo com a Fiorentina. Vamos jogar fora. Não estamos de uma forma excelente. Está de uma forma forte. Alásio. Passa para 2º lugar. Tem um jogo a mais, não é? Vamos então escolher equipa. Escolha rápida. Vamos tirar daqui o Akan pelo Paquetá. Pessoal, vou lançar o Paquetá porque ele anda muito bem nos treinos. Torsat e Castilheiro. O Pujá que eu lancei 90 minutos no sub-18. Por isso é que está cansado, não é? Mas ele precisa mesmo de jogar, então. Hoje, se calhar se lançar. Talvez uns 20 minutos a fim do jogo para ir, não é? Tabernandas também jogou. Mas está descontente e jogou bem. Mas não vai jogar hoje. O pior é que já não marca 5 jogos, pessoal. Já não marca 5 jogos. E eu até acho que vou trocar tática hoje. Eu acho que vou trocar tática e vai ser esta mesmo. QSE, Paquetá. Vamos tirar o QSE pelo Torsat. O Akan pelo Paquetá. Para aqui vem o... 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 QSE. Mais. Rebic. O Akan. Que anda a jogar bem. Mal. Castilheiro. Não temos mais. Piatek. Paquetá. Romagnolo e Musaccio saem pelo re-kick. Rodrigues e a tal. Pronto, está feito. Pessoal, vamos trocar a tática aqui para o jogo com a Fiorentina. Minha equipa é a que eu também gosto muito. Já disse aqui muitas vezes. Vamos ver se temos equipa para vencer, não é? Vai fazer falta ao susso. Mas... Vamos esperar vencer, não é? Entusiasmado. Quase de certeza que ganhamos este jogo, não. Vamos lá, pessoal. Mostrem-me que são capazes de continuar com este bom momento. Arranca. Não vou fazer entrevistas por um túnel. Estes gajos gostam muito de apanhar no túnel. Olha agora a Xieza. Já tem a bola aqui. Danuruma. Que grande defesa de... Sem ver se eu disse o nome bem. Donuruma. Don... Não é Don... É Donaruma. Eu digo o nome mal, não é? Vocês ficam chateados. Piatek. Piatek aí. Oi. Graças. Kevin Prince Wateng. Vamos jogar no positivo. No Cautolosa, não é? Vamos jogar no Cautolosa. Parece que aqui a Fiorentina está muito... Está muito atiradiça, não é? Está muito assanhada. No início do jogo. Olha agora a Piatek. Piatek pode marcar. Se não marcar cinco jogos. E já está lá dentro. Sexto gol da época. Assistência de Ricardo Rodrigues. Piatek já inaugura aqui então o marcador. Dois minutos do jogo. E passamos para o primeiro, não é? Se o jogo acabar assim. Vamos lançar agora uma positiva. Não vamos ser muito... Vamos concentrar, não é? A Fiorentina é muito forte em casa. Dalbert para Lirola. E vai ser Xieza. Ainda tem aqui. Lirola vai marcar. Não. Vai para o lado. Muito bem. Que ainda era que o jogo já podia acabar para mim. Sabem? Podia acabar já. Este joga bem. Pelo menos na realidade. Agora no jogo não sei, não é? Muito bem. Vamos lançar agora aqui. Mostrar alguma garra. Samu Castilheiro. Livro para Rodrigues. Vai ser golo livre, pessoal. Esperem aí. Vou só tirar aqui o Castilheiro. O Ravik. Está bem. Vai ser golo, pessoal. Olha só. Olha o golo. Quase. Muito perto, Rodrigues. Rodrigues. Que se eu tiver que mandar embora para chamar o Dignia. Se eu chamar, não é? Mas o Rodrigues joga muito bem, não é? O que é que se passou ali? Não entende muito bem. E agora? Piatek. Piatek com a bola. Não conseguiu. Está lá a Hakan. Que anda a evoluir na sua forma recentemente. Desde que desenvolveu uma conexão com o Ricardo Rodrigues. Ou acho que é assim o nome dele. Chiesa. Este Chiesa joga demais, pessoal. Se não vier aquele ucraniano ou aquele da Roma, Chiesa também é uma boa opção, não é? Agora aqui o Ravik. Muito bem. E temos o Pavard. Não é Pavard. É Tauvina. Olha o que é que é do Marcelo. Piatek agora pode marcar outra vez. Dragoski. Este aqui também defende demais. O Fiorentina. A Fiorentina, vejam só. Tem este guarda-redes que é muito bom. E tem o LaFonte por empréstimo no Nantes. Um ou dois anos, acho eu. Só para ter noção. LaFonte, meu. Atal. O jogo continua. O trânsito está tentado dar a volta ali à cabeça. Vamos encorajar. Agora eu fiz bosta, não é? Mas pronto. Piatek marcou. Já estou contente. Vamos entregar aqui o adjunto. Terminar a conversa. Continuar, não é? Com a mesma tática. Quem é que não está jogando hoje? É o Akano, não é? Logo no dia em que eu já lancei. O Rebic. Vamos lançar o Pijaca. Pronto, está feito. Pijaca que devia estar a descansar. Olha, agora quase quer outro golo. O Pijaca fez jogo sobre o 18. Há um dia atrás. Um dia não, dois dias. Ingenheim, dois dias. E agora aqui o Rodrigues. E agora o Requique. Não é o Romagnoli. Para marcar de cabeça. Mas fez a assistência para ele. Mas o Romagnoli não conseguiu marcar. E agora aqui está o Albert. Vamos lançar aqui um equilibrado. Mostrar alguma garra. Badeu já perde a bola para Paquetá. Paquetá continua com sua corridinha para Piatek. Piatek pode marcar o segundo golo. Já está lá dentro. Assistência de Lucas Paquetá. E golo de Piatek. Muito bem. Estamos a vencer a Fiorentina. Está a dar luta. Está a dar luta a Fiorentina, pessoal. Mas não está a dar luta suficiente. Isso que eu estou a dizer. QSE. Vamos tirar o QSE. Pelo... Paquetá que não tem jogado aqui há pouco tempo. O Gábia não. Vai ser o Alena mesmo. O Alena não tem jogado pouco. Mas tem jogado bem, não é? Vamos lançar-lhe agora. Estou com pena da Fiorentina, meu. Está aqui o jogador mesmo a jogar mal, não é? E nós fomos avisados para ter cuidado com este. E ele está a ser o pior, não é? Até já tirou. Vou lançar agora aqui um positivo. Vamos apertar com eles. Poder ir mais. Vamos apertar com eles agora. Pejaca. Faz a mesma assistência. Aí está. Piatek. 8.4. A Fiorentina já nos chega lá, pessoal. Já nos chega. Vamos vencer mais um. Sem sofrer golos. Maravilha, Danaruma. Tu és uma maravilha. Não passa nada. Dois golos de Piatek. Ele estava há cinco jogos sem marcar golos. Hoje marca dois, não é? Para calar os críticos, não é? Para calar os críticos. Balneário. Palestra. Entusiasmado. Estou muito contente pela vitória. Muito bem. Muito bem. Então, Milan agora sim. Agora sim, pessoal. Tirem print. Fotografia. Põe no vosso calendário. Milan está na primeira posição. E nem está a lutar pelo título. Milan é grande. Milan é gigante. Samu Castilheiro. Cinco dias. Agora é com lixas. Mas o Sussu também só está... É por um dia, não é? Diogo Silva inspira Milan. A permanecer invicto. Dez jogos sem perder, pessoal. Dez jogos sem perder. E dez jogos só com três golos sofridos, pessoal. Maravilha. Vamos ver aqui a Série A. Pela primeira vez que estamos na primeira posição. Com os jogos todos iguais entre as equipas da Liga. Iglesias está em primeiro. O Belotti também é uma boa opção para a ponta de lança, pessoal. O que é que vocês acham? Este do Belotti ou aquele do Celtic? Deixem nos comentários, ok? Temos aqui o Lulik. Mais assistências. Eu preciso de assistências. Temos aqui o Chiesa. Chiesa mais. Temos este aqui. Mas este é para aí, não é? Não quero. Mertens ou a Saldi. Isto a Saldi já não passou em Portugal, meu? Não. Eu pensei que este tinha passado pelo Sporting. Não sei porquê. Então, pessoal. Este do Chiesa também é uma boa opção para ali. Para a posição do Suso. Se nós vendemos o Suso, então... Chiesa. É italiano. Não vai ter problemas de jogadores extra comunitários e tudo. Vamos só esperar que não custe... Um preço assim muito elevado, não é? Maior distância. Temos aqui o Danilo. Mais desarmes. Temos o Cichito. Não temos aqui ninguém lá sem Milan. Menos sofridos. É, pá. Este é roubado. O Bufo é titular? Nem sei. É, pá. Não dá. O Danuruma tem 11 jogos. Já sei dizer o nome outra vez mal, não é? É, Donnaruma. Tem 11 jogos, 6 sofridos. O Bufo só fez 6 jogos. Que é isto. Merete. Também é bom guarda-redes. Este aqui, pessoal. Este aqui é maquinão também. Mas nós temos uma máquina melhor. Isto é que é verdade. A conferência de imprensa. Vou mandar então aqui a conferência de imprensa. Estamos em primeiro, mas nem somos, não é? Candidatos ao título. Isto é que é verdade. Caixa de correio. Piatek faz o que é preciso. Muito bem. Vamos então passar aqui o tempito até ao jogo com Alásio, que está na terceira posição. Vai ser jogo difícil. Mas vai ser em casa, não é? Kronik acabou de assinar novo contrato, não é? Vai ser difícil de vender. Ofrecer a clubes 16. Ainda continua aqui outra vez o Lyon West Ham. Vamos pedir 14. Será que assim já querem? Colocar aqui na lista transferências. Vamos ver se assim já alguém já o quer. Impostados pelo Milan. Vamos ver aqui. Pura classificação média, não é? Torrassi. 11 jogos. 1 golo. 3 assistências. Rafael Leão. Para mim está a ser o melhor. Juntamente com o André Silva. Que até já leva-se. 5 assistências. O André Silva está emprestado por quantos anos? Acho que é por 2, não é? Não é por 1. É por 2. Se não me engano. Mas se ele vier na época passada vai ser uma dor de cabeça. Se vier na época a seguir, não é? Vai ser uma dor de cabeça. Mas pronto. Rafael Leão. É o que eu digo. Anda aqui atrás de ponta de lanças. E tem o Rafael Leão. Está aqui numa forma insana. Então eu se calhar nem vou comprar ponta de lança nenhum. Rafael Leão. 17 jogos. 9 golos. Máquina. Temos aqui Pizarro, Ricardo Forte, Jonathan David. 7 jogos. 2 golos, 1 assistência. Os jogadores estão todos felizes, não é? Muito bem. Mais aqui. O Daniel Maldini. Está satisfeito. Este aqui. Já joga ou não? 23 anos. Não dá uma para a caixa, não é? Este o Zarao. Ainda não fez nenhum jogo. Não sei porquê. Eu pus ele para jogar. Mas pelo visto nem pode jogar por essas. Não sei. Por causa de ser extracomunitário. Não sei muito bem como é que se usa. O do extracomunitário funciona. Eu já entendi. Mas eu esqueci. Equipa da semana. Rodrigues. Donnarumma. Disse bem agora. Romagnoli. E pá, mais nada, não é? Deus aqui os outros jogadores. Sean. Zalinski. Donnarumma. Mas é outro, não é? Não sei se é irmão. E Monsaccio. Pessoal, está-me aqui a chitar a cabeça agora. Que quer um novo contrato. Pessoal, este aqui é para vender. Até posso mandar agora no inverno. Este aqui, pessoal. Você que tem equipa. Trabalho de equipa. Determinação. Bravura. Agressividade. Desarme muito bom. Cabeceamento também. Que é importante. Marcação. Só que ele não está aqui a fazer nada, pessoal. A verdade é essa. Nós temos o Rekkeek. Temos o Barro. Aquilo que está emprestado pela Lazio. Então, pessoal. Se eu receber proposta por ele. Eu vou vender. Mas. Renovar contrato. Isso aí. Pá. É que não. Renovar contrato é que não. Eu já vou falar com ele. Avancei aqui sem querer. E isso. O isso. Pá. Descartar. Tem 27 anos. Não quero. Vamos então discutir aqui. Como o Mateu. Que quer falar contigo e tal e tal. Sinto que mereço um novo contrato na sequência da minha boa forma recentemente. Pá. Boa forma recentemente. Influente este batel. Mas não posso dar um novo contrato. Só porque pediste. Não. Eu não vou dar-te um novo contrato. Só porque me pediste. Não. Também não. O clube não vai oferecer um contrato melhor neste momento. Não vou recuar. Se não entrar em negociações. Por um contrato melhor. Pode contar em ler sobre o meu descontentamento na comunicação social. Que isso. Eu até estou entusiasmado. As coisas aqui não são de graça. Tens que me merecer um novo contrato se queres assim tanto. Isto não vai ficar por aqui. Não estou nada contente conforme o que eu dou. E vou garantir que os meus colegas de equipa e comunicação social. Sabem exatamente como me sinto. Epá. Tu estás meu mesmo aqui a pedir para sair. Não é pessoal. Vamos então. 29 anos. Ainda por cima vocês sabem que eu não gosto de idade. Olha. O Xangai. Ximping. Está aqui a tua procura. Nos chinocas. Vamos então. 15. Não é. Os chineses às vezes são um bocado. Não é. Não vou dizer nada. Não disse nada. Pessoal. Calma. Não estou a falar da população em geral. Estou a falar dos clubes. Ok. Pode ser que faça aqui uma proposta mirambulante. Não é. Não ponho o pai a dizer que eu agora disse coisas. Porque eu não disse. Não é. Plantel descontente com o tratamento de Mateu. É. Que carago. E quem é que está a fazer berrinha aqui também. O irmão do Donnarumma. Donnarumma. E o Mateu Gábia. Assertivo. Considero que a sua existência é razoável. Se eu lhe fosse propor um novo contrato agora. Vocês todos também queriam um. Ah. Acho muito bem. Consegui dar a volta. Estou impressionado. Apoiam-te. Não acham que no Ságio não tem ninguém. Não é. Ninguém que me apoie. Fuga de informação de transferência. Luca Disney. Epa. E que caralho. Já estragou aqui o negócio. Já me estragou o negócio. Chega então propostas pelo Mateu. Sete do Xangai. Xingping. Eu acho que é assim que se diz. E Everton. Então parece que pessoal. Não vamos conseguir vender por 13. Não é. Mas por 7. De 13 para 7 também não vai. Então vamos aqui a transferência. Oferecer a clubes. 11. 11 já é. Pessoal. Eu acho que já é bom. Não é. Vamos tentar 11. Processar. Chegamos então ao dia. E temos aqui. 11 do Everton. Muito bem. Vamos aceitar a proposta do Everton. Então. E receber o Money. Não é. Pelo jogador que está aqui a destabilizar a equipa. Já foi à comunicação social e tudo. Que caralho. Tentou fazer um ultimato. Mas não vai conseguir. Vai embora. Não é. Vamos aqui. Testes físicos. Mariano pode jogar. Calabria também. Já vi ali o jogo interessante. Atalanta Juventus. Nápoles Parma. Roma Inter. Maravilha. Maravilha. Temos que continuar na primeira posição. Agora sim. Hacan com o Rodrigues. Vamos só tirar aqui. Pessoal. Vamos jogar com esta tática. Será? Vamos com esta outra vez. Pessoal. Torsat. Tiquecia. Vai continuar. Paquetá também. Está muito bem nos treinos. Mateus. Sai pelo Rekic. O Alena tem que jogar mais também. Mariano. Quais temos uma equipa boa. Vamos continuar com esta tática. Piatek. Paquetá. Susso. Hacan. Avançar. Para o jogo com o Alásio. Vai ser em casa. Na pré-época perdemos fora. Mas foi amigável. Não é? Praticamente com a mesma equipa com o Alásio que tem agora. Vamos então. Agressivo. Não. Entusiasmado. Teve dado muito crédito ultimamente. Por isso vamos lá para dentro. Mostrem o que valem. Si mesmo. Entregar a adjunto. Motivados. Apanha-me sempre no túnel. Não quero fazer coisas no túnel. Contigo. O jornalista é cheio de chato para caralho. Milan então. Vamos lançar aqui o equilibrado. Talvez. Positiva. Estamos a jogar em casa. Pelo amor de Deus. Vamos atacar. Motivados. Concentrados. E tal. Tem a bola aqui. Paquetá. Olha o AC Milan. Está a jogar em casa. Pode já marcar aqui o primeiro aos 20 minutos. Que é se é. O Renato Sanches que deu certo. Deu passar a bola para a Sul. Se não conseguiu recuperar aqui a bola. Cai cedo. Cai cedo que a turma a bola vai tentar marcar a Danuruma. Danuruma agora com a defesa. Grande defesa. Pode fazer aqui um comentário maravilhoso agora. Errei a dizer o nome do guarda-redes do AC Milan outra vez. Mas depois eu arremendei. Não é? Lúcio que agora. Muito perto. Este Savick pá. Este Savick é máquina. Savick. É muita máquina. Este aqui pá. Joga demais. Deu lá aqui o Atal. Para Torsat. Para Rekikita. Olha vai ser. Akan. Vai tentar procurar a Piatek. Vai arrematar. Que defesa maravilhosa. Este aqui é turco também. Defende como o Caraças. Não é? É albanês. É albanês. Engrame. Defende como o Caraças também. Ainda continua agora aqui a Lazio. Vamos baixar agora para um positiva. E vamos pedir mais. Até agora aqui Ramos. Até agora aqui Parolo. Parolo agora para Quadrado. Que vai tentar. Vai tentar. Olha Lazio muito perto. Muito perto agora do golo. Mas não conseguiu. E está a pedir mais aqui ao AC Milan. Canto para Susso. Susso vai bater o canto. E vai ser gol de Piatek. 36 minutos. Piatek já. Faz. Comete o murderer. Não é? O murderer. O assassinato. O homicídio. Eu só digo cada coisa pessoal. Na baliza da Lazio. 36 minutos. 7 remates. 4 a baliza. Não estamos a jogar muito bem. Não é? Mas estamos a vencer. Vamos lançar agora um equilibrado. Olha agora Savika. Savika pode marcar. Mas da Nuruma é uma parede. Da Nuruma. E eu de lá outra vez. Donnaruma. Já disse mal outra vez. Vai demorar muito tempo pessoal. Até aprender a dizer o nome do guarda-redes de direito. Palestra. Entusiasmado. Estou contente com a vossa inscrição. Agora continuem. Adjunto. Dei umas palabritas. Tática. Paquetá não está grande coisa. Que se é. Para turno-se um ao outro. Está feito. Começar a segunda parte. Sem alteração. Já está aqui Rodrigues. Para o Renato Sancho que deu certo. Perdeu a bola. Vai continuar a correr para a bola. Já passou por aqui. Já passou pelo Rodrigues. Vai tentar rematar. E vai conseguir. Donnaruma. Agora disse certo. Donnaruma. Canto para o Lazio. Aí está. Bater o canto. Vai ser golo. Não conseguiu. Paquetá. Mora. Já está o Piateca ali. À espera do... De matar. Mora. Mora. E que é isso. Que é isso. Meu podre pá. Correr é perigoso e tal. Caso contrário. Está bem. Está bem. Substituição então. Não é isso que eu queria. Pá. Chefe. Que é isso. Táticas. Vamos tirar daqui. Vamos tirar daqui o Tauro Sato. O QSE. Vamos tirar o QSE. Pelo Alena. Está feito. Não. Vai ser assim mesmo. O Paquetá também não está muito bem. Não é? Temos o Ravik. Pijaca e Castilheiro. Vai ser assim mesmo. E o Ravik aqui. Entrou o Pijaca. Será? Será que eu arrisco lançar o Pijaca? Mora. Sem medos pessoal. Sem medo. Sem medo do futuro. Epá. Sofreu a ilusão em V. Vai ter que ser aí pessoal. Em V. Que é isso. Calabria. Ou Conte. O Calabria tem jogado mais. Vai então. Não é? Já escutamos as substituições. Vamos continuar aqui com o equilibrado. Sofreu um pequeno toque ali o nosso. Para o gajo estar sempre a ilusinar-se. Quadrado agora. Pode marcar quadrado. E já está lá dentro. Quadrado que foi para. Alásio meu. Foi para Alásio este gajo. Segundo golo da época. Nesta altura do campeonato. Só marcou agora a segunda época. O segundo golo da época. E tinha que ser ao Aça e Mila. Não é? Que caraças. O FM. Tu também. Ricardo Rodrigues. Vamos por muito atacante agora. Já escutei substituições. Muito é mal. Encorajar. Vamos empatar. Não é o maior resultado. Não é? É mal. Porque sofremos um golo. Danuruma não pode sofrer golos. Ponto. Mora, mora, mora. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Olha agora aqui quase. Donnaruma. Muito bem. Vamos continuar com muito atacante. O Torres Sato hoje não está a jogar bem. Susso agora com a bola. Já aperta a bola. Radu. Radu consegue recuperar aqui a bola. Vai mandar para a Sérvia. que fomos avisados sobre esse jogador. Que joga demais. Até agora aqui. Lulic. Olha como é que é. Cataldi. Pode marcar agora Alásio. Vai marcar Alásio. Cai cedo. E vai ser golo. Fora de jogo. Fora de jogo. Gordo Alásio. Está fora de jogo anulado. Muito bem, Sr. Arto. Muito bem. Muito obrigado. Pelo seu apoio. Meio minuto. Vamos ver quem é que marca. Ou se ninguém marca. Alásio está mais próximo do golo. Pode marcar no último minuto. Da Noruma. Muito bem. Ainda tem que ir a bola aqui com a Taldi. Vai ser canto. Já não vai dar, pessoal. Vamos empatar frente a Alásio. Continuamos com dificuldades frente a Alásio. Torres Sato já afasta. É, pessoal. Vamos voltar para a tática antiga, não é? Acaba então o jogo. Empatamos um a um com a Alásio, pessoal. Não é? Um empate. Não é mau. O Alásio é uma equipa forte. Fico contente, não. Aquilo, muito simplesmente, não foi o suficiente mau. Bom. Deveríamos ter ganho aquele jogo. Aí está. Continuar. Empatamos. Perdemos pontos. Sem de ser, não é? Jogar em casa, não é? Participar da conferência de imprensa e tal. Continuar. Próximo jogo. É depois daqui dos jogos para a seleção. Vamos ver como é que vai ficar os outros jogos. Se vamos ter sorte ou não. Se vamos descer muitas posições, eu não acredito. A Atalanta venceu. Graças. A Nápoles venceu também. Então, provavelmente, já temos posições. Já estamos ali na segunda. O Inter perdou com a Roma. Maravilha. Vamos então ver como é que fica aqui. Milan. O Milan, não. Nápoles. Volta para a primeira posição. Com mais um ponto com o Milan. Lazio fica em terceira posição. A Atalanta fica na quarta. A Juventus fica na quinta posição. A Juventus, como não está sendo muito bem. Se calhar até vencemos, não é? E a Inter também, que não está sendo muito bem. Torres Sata aceita a multa e está multado para o próximo jogo com a Sampdoria. Muito bem. Ainda bem, não é? Que assim não fica multado para o jogo com a Inter e com a Juve. Caixa do Correio. André Silva no Aldo. Dois golos na vitória do Frankfurt sobre esta equipa. Liga Europa. Vamos então a tática. Voltar para esta. Não, mentira. Esta aqui. Vamos voltar com esta, ok? Pronto. Eu acho que assim é melhor. Não vai ser com estes jogadores. Claro que eu estou cansado. Eu pedi só aqui uma escolha rápida. Que é para lançar aqui. Que eu gosto mais de ver assim, não é? Ibrahimovic estabelece recorde de prémios para melhor em campo. O Zlatan vai chegar aqui ao Milan. Não é? Carregado de troféu. E o Caraças. Vai jogar demais. Então pessoal. Falta aqui muito tempo. Falta 12 dias para o jogo com a Sampdoria. Eu vou fazer aqui um pequeno corte. Se aparecer alguma coisa interessante eu mostro, ok? Então pessoal. Vou fazer um pequeno corte e já volto, ok? Tchau. Moçágio. Então pessoal. Ou Moçágio. Não sei como é que vocês chamam. A direção concordou em adicionar um ponto de seis a tal. Aos também de três diferenças após a conclusão do negócio. Vamos então vender Mateu. 29 anos. Aí está então. Concluído. Um jogador para o Everton. Quem sabe no verão. Ou no inverno. Não vou lá buscar o Dignia. Para a defesa esquerda. Mas pá. Nós temos aqui o Rodrigues. Também é muito bom. O Teu também é muito bom. Só que ele pá. Não está. Não está pá. Tem. Ó. É só falar não é? Ele zunou-se outra vez. Fisioterapia. Pronto. Está feito não é? Teu Hernandes para o ano. Pá. Eu mando em mora. Não me importo mandar em mora. Eu sei que ele tem potencial e tal. Mas pá. Não me importo mandar em mora. Sabem? Chegamos então aqui a altura. Que já falta só. Um dia. Dois. Aqui para o Sampdoria. Vamos então ver o Nápoles. Brecha. Como é que vai ficar aqui o Nápoles? Podia escorregar. Mas vai ser em casa então. Pronto. Aí está. Calerron marca dois golos. Se vencermos. Vamos continuar na segunda posição. Novamente. Só com um ponto. Atrás do líder. Temos aqui recomendação de seleção da equipa. Sampdoria. Rekic. Romagnoli. Conte. Rodrigues. Penacere. Epá. Não, não, não. Não, não, não. Van Basten entusiasmado com Milan. Em forma. Van Basten. Pessoal. Deixem nos comentários. Querem que eu chame este para a treinadora de junto. Ou se vocês preferem que já está aqui. Eu. Pá. Prefiro este. Mas se mandar-lo embora. Vai ser só no final. E só bem na próxima época. Pessoal. Ok. Pá. Ia ser um bocado esquisito para os jogadores. Não é? Trocar o dedo de junto. Assim a meio da época. Então não quero. Só mesmo lá para o final da época e tal. Talvez o chame. Tedesco espera chegar a acordo com o Diogo Silva por André Silva. O Tedesco quem é? Queres o André Silva? Eu posso te vender o André Silva, meu. Não me importo. Eu por mim vendo, pá. Não me importo. Que clube é este? Leixões de Braga? É o padrãoense. É. Eu posso vender o André Silva, pá. Não me importo. Só estás perto do dinheirito, não é? Alimentas. Esperanças de eventualmente chegar a acordo com o Milan por André Silva. O Diogo sabe o que penso e eu sei o que ele pensa. É bastante mais fácil entrar em situações destas quando há este tipo de compreensão. Não entendi. Não sei o que é que ele quer dizer com aquilo, mas pronto. Vamos fazer de conta que eu entendi. Jogos aqui então, Sassoula, Atalanta, Inter, Gênua e Juventus. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Um dia antes do jogo com a Sampdoria, que está na 9ª posição. Nuno lugar. Atalanta venceu. Eu acho que passamos para 3ª ou não. Ainda está muito longe, não é? Eu acho que é Alásio. Alásio se vencer é que passa à nossa frente, não é? Inter venceu. Vamos ver a Juventus. Se empata ou perde, que ela anda ruim mesmo, a Juventus. Venceu 2 a 0. Golos de Ronaldo e Higuaína. Caixa de Correio. Temos aqui este do Leipzig, que parece ser bom jogador para esta posição, mas se eu quero jogar o jogador feito, já... O Berges. Este aqui também é bom. Mas para esta posição, não. Golovic não preciso. Guarda-redes. E aí, também não. Vamos ver aqui a Caixa de Correio. Higuaína rouba o protagonismo. Juventus venceu a Roma. Paulo Fonseca não está com muita sorte. Ele é Fonseca ou Fernandes? É isso aí. Eu acho que é Fonseca, não é? Ricardo Rodrigues está apto. Até o 45. Mariana sofreu uma lesão. Mas já está... Pode jogar, não é? Pode, mas não. Basicamente isso, não é? Vamos fazer aqui. Conselho de seleção. Equipa recomendada. Agora sim. Piatek. Suso Revic. O Revic vou tirar pelo Hakan. Fazer parceria. É muitos jogos de descanso, não é? Então pronto. Walena. Terá aqui o Paquetá. E troca aqui com o Cassie. Benacer. Sai. O Torosato está castigado, não é verdade? Eu não me lembrava. Está castigado, não é? Temos aqui este que anda a jogar muito bem também lá para os mais novos. De vez em quando, não é? Joga. Paquetá fica fora. Fica Alena. Suso. Atal. Rakic. Romagnoli. Está feito, não é? Mateu ainda está aqui, mas vai embora. Vamos então fazer aqui o último jogo do episódio. Sampdor e Milan. Esperar mais uma vitória aqui do nosso Milan turnado. Piatek. Hakan. Pá, eu acho que o Hakan vai marcar hoje, pessoal. Tenho o feeling, sabem? Suso por aí também. Vamos dar aos adeptos uma exibição que esperam de nós. Outra vez, este sempre no túnel, pá. Sai aqui. Show. Caraca, pá. Aí está a Rodrigues. Já está lá a bola. Ré-kique. Vai na trave. Vai para fora. Com pouca sorte agora o AC Milan. Já podia ter marcado. Vamos lançar aqui um ataque. Pedir mais. Sampdoria. Que assim, se empatar, avança aqui umas posições. Ultrapassa até o Roma. E o Bolonha. Vou deixar aqui o ataque na mesma. Pedir mais. Tentar manter aqui o Milan. De cabeça alta. Ah, tal. Então agora vai ser expulsão. Aí está. Rua. Vai tomar banho mais cedo. Atacar. Mostrar-lhe uma garra agora. Ponta pé de canto. O Hakan. E está. E até que com um tiraço. Mas fraca pontaria agora neste lance. O Hakan está a ficar nervoso. Porquê? Não sei. Donnar uma agora com a bola. Hakan. Susso. Que isso. Olha agora. Vamos marcar este gajo. Estes 36 anos. Este é vedeta. Quase. Esteve muito perto agora. Muito atacante agora. Só até o final da primeira parte. Muito atacante agora. Só neste bocado. Natal. QSE. Para Susso. Já está acima a Piatek. Vamos esperar que Susso consiga. Não consegue. Susso. Ainda consegue outra vez. Recuperar a bola. Ainda está a bola lá. Hakan. Rodrigues. Para Benacer. Faz falta o Torre Sato. Rodrigues. E está a Piatek. Não conseguiu. Ainda vai lá. Hakan. Vai arrematar. Muito perto. Disse que ele estava com um feeling que ele ia marcar. Muito perto agora. Ainda aqui canto. Hakan já bateu. Ui. Vai ser golo. Não. Benacer. Audeiro. Grande defesa. Vamos então para o intervalo. O Rossi Milano outra vez aqui. A correr grandes riscos de empatar outra vez. Vamos agressivo. Não estou contente com a vossa inscrição. A Dijon tudo combina também comigo. Concorda. Vamos tirar daqui. Ninguém. Vou deixar assim mesmo. Rodrigues. Com a bola. Hakan. O que é isso? Já perdeu a bola ali. Recupera o Ramagnoli. Lançar agora só um ataque. Rodrigues. Continua com a bola. Rodrigues. E vai ser Susso. Já está lá dentro. Susso. Marca então o primeiro do encontro. Assistência de Ricardo ao Rodrigues. O Assen Milano então a faturar já. No início. Da segunda parte. Fazer agora sim substituição. Vamos tirar o QSE. Que está muito instável. Lançar o Paquetá. Está feito. Continua aqui então. Talvez eu faça outra substituição. Mas não agora. Rodrigues. Indo com a bola. Já até para cima para Hakan. Para Alena. Susso. Benacera. Está. Para Atalo. Vai ser agora o golo. Vai ser o golo. Piatek pessoal. Vai ser o golo. Piatek. Está. Piatek. Quase. Muito perto. 56 minutos. Fazer a substituição aos 65. Não. Parece que vai ser agora. Não é? 60 minutos. Pode. Lança aqui perigoso. Sampdoria. Pode dar aqui origem. No golo de empate. Mas não. Já recupera a bola agora para Piatek. Piatek procura ali a assistência. Ele consegue passar pela defesa de Sampdoria. Vai marcar o golo número 9. E vai ser o golo. Piatek. Joga demais. Pá. 9 golos. Se tem a valer 5 jogos a dormir. Já recuperou o fogo. Já está aqui a marcar outra vez. Pá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Táticas. Vamos tirar o Akam. Já está a jogar melhor. Então não vou tirar. Tirar o Romagnoli. Por este aqui que também precisa de jogar. Não é? Então está feito. Vamos tirar o capitão. Não devia. Mas pronto. Não é? Ainda tenho mais substituições. Não me levava. Vou esperar até aos 75 e tal. Pronto. Está feito. Vamos fazer outra. Quem é que aqui posso tirar? Quem é que posso lançar? Mariana ainda está alusonada. Ou Pijaca? Pijaca pelo Akam. Que está acomodado. Pronto. Está feito. Vamos lançar o Pijaca. Já está 2 a 0. Acho que não vai dar grande problema ao Pijaca agora. Tem que lançar o Mãe do Rodrigues. Para bem na acera. Está. Até que pode marcar outra vez. Não era susto. Estava lá. Lançar agora um cauteloso. Maroni. Maroni agora pode remarcar. E Donnarumma. Donnarumma. Agora deixa fugir a bola. Bom remate aqui do jogador de Sampadoria. Marca. Concentrar. Defender agora. Sampadoria. Está a jogar muito bem. Estava muito perigoso na primeira parte. Depois adormeceu. Marcamos dois gols. E agora está a recuperar aqui outra vez. Olha o Murru. O Sampadoria não desiste. Maroni. É que dá. Pode marcar outra vez. E é golaço. Golaço pessoal. Não dá. Eu acho que foi o problema de eu pôr a defesa. Não sei. Poder mais. Saltar pessoal. Pode ser que marcamos agora aqui no último minuto do jogo. Vai ser empate outra vez pessoal. Vamos ficar um bocado distantes. Não é? 91... 92... Continuar. Mas já não vai dar nada. Não é pessoal? Mais um empate. Frente a Sampadoria. Pessoal. É o que eu digo. Não pode ser sempre vitórias. A ganhar 2 a 0. Um jogo que estava destinado para o empate. Desde o início. Não é? E ficou empate. Não é? Eu acho que foi o problema de eu tirar ali o capitão. O Ramagnoli. Talvez. Não é? Que caraças. Mas o problema é que os nossos entrares não estavam assim muito bons. O Denis. O pouco que jogou. Até ficou com uma pontuação mais alta. Mas isso não quer dizer nada. Não é? Que carago. Mas pronto pessoal. Empatamos. Não há crise. Vamos aqui para a lestra. Assertivas. Há rapazes. Simplesmente não era o nosso dia. Está feito. Não vou dizer coisas. Não vou dizer. Não vou ser muito pesado com eles. Não é? Piatek brilha. Mas Milan. Não consegue ganhar. Mais um golo para as contas de Piatek. E aqui outra vez. O Alé. Estou à espera que ele faça uma proposta pelo SUS. Que nunca mais faz. Depois do empate. Milan soma 12 jogos. Sem perder. E pá. Muito pouco golo sofrido. Não é? Muito pouco golo sofrido. Isso é que importa também. O Milan está entre as equipas da Série A. Que lideram. Em golos marcados 25 vezes em 13 jogos. Mais um jogo sem perder. Para mim conta com uma derrota. Para mim. Foi um... O empate para mim conta com uma derrota. Só que não é derrota. Não é? Derrota é perder mesmo. Mas pá. O empate. Deixou nos gostos do caraças também. Não é? Mas pronto. Pessoal. Mais três jogos para vocês. Mais um episódio neste episódio. Uma vitória e dois empates. Um contra a Lázio. E a outra. Contra a Sampdoria. Próximo episódio. Inter. Juventus e Sassuolo. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram deixem um gosto. Se não forem inscritos. Inscrevam-se. A minha parte. 60% do canal. Que. Pá. Vê os meus vídeos. Não é inscrito. Então pessoal. Inscrevam-se à vontade. De graça. Não me custa nada. Estamos com uma meta. De chegar até. 300 inscritos. Até o Natal. Eu acho que vamos conseguir. Sinceramente. Eu acho que conseguimos. Então pessoal. Espero que fique tudo bem com vocês. Vejo-vos no próximo episódio. Adiós. E aí